Música 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 Valeu agora então Ah velho Porra Por que que a Twitch tem uma granada? Por que que a Twitch tem uma granada? Por que que a Twitch tem uma granada? Por que a Twitch A minha tem um drone que dá dano e tem uma granada Não tem tanta Malu Vem mais Caraca, chatte mreshiki Eu realmente Não sei Música Passou dois aí, vou pegar. E eu morri porque tem um capitão, ah não, o Hermite está pendurado, um macaco engraçado. Olha, ele está pendurado aí, ele está pendurado. Só mais 15 segundos. O que? De drone. Pegou alguém. Olha, joguei. O cara não agafou. O cara não agafou. O cara não agafou. O cara não agafou. Eu vou arrebentar vocês. O cara não agafou. 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 O cara não agafou.